Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse, Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los e nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da escritura, na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um é só o vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, Jesus faz uma dura crítica ao proceder dos fariseus e dos mestres da lei, que embora detivessem a autoridade e o conhecimento para ministrar a lei de Moisés, as suas práticas eram bem diferentes daquilo que pregavam e exigiam que os outros fizessem. A vida dos fariseus e mestres da lei se tornou uma vida de aparências, de comodismo e vaidade, pelos status que possuíam, e também porque não dedicavam toda honra e serviço a quem deveriam dedicar, que é Deus, Pai, que está nos céus. Jesus chama a atenção de todos para a real humildade e serviço a Deus, que deveriam observar, e Cristo, sem dúvida, seria este maior exemplo de serviço e de mestre ao mesmo tempo. Embora as palavras do Evangelho soassem como uma crítica aos fariseus e aos mestres da lei, daqui podemos tirar lições e reflexões. Então, onde nós podemos nos encaixar neste cenário? Nas posições que exercemos e pelo poder e responsabilidade de que detemos em relação às pessoas. Seja qual for a nossa posição, seja como profissional, como alguém de uma carreira pública que detenha mais poder ainda, seja como um chefe de família e, principalmente, se nos dizemos seguidores de Cristo e recebemos os sacramentos para tal como cristãos, temos responsabilidades. Muito mais nos será cobrado. Na pedagogia de Jesus, existe misericórdia sim, compaixão sim, mas não há lugar para sermos pecadores, oportunistas, mentirosos, enganadores e vaidosos de algo que realmente não possuímos. O recado para nós é o mesmo. Hipócritas, quanto mais nos for dado, mais seremos cobrados. E, mestre, guia, exemplo, para tudo na vida só temos um, que é Jesus, que nos faz conhecer o real valor de todas as coisas e também conhecer o que é verdadeiramente essencial para nós. Amém? Então, eu deixo essa reflexão para o dia de hoje e deixo aqui também o meu abraço fraterno. Amém? Amém.